O Inter tá procurando o lateral esquerdo e mais um jogador tá sendo especulado no Colorado. Será que tem chance desse novo reforço? Quem o Inter gostaria de contratar? Eu te conto nesse vídeo, então espera a vinheta e vem comigo. Meu povo, e aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui pra mais um vídeo do canal e o assunto é lateral esquerdo, porque um novo jogador tá sendo especulado no Inter. Será que tem chance dele chegar? Quem o Inter gostaria de contratar pra lateral esquerda? Fato é que o Inter vai contratar um lateral esquerdo porque o Dalbert foi embora, porque o Kudê não gosta muito do Tauelara e ficaria só o René na posição. Já te inscreve no canal, já me deixa o teu like, já ativa o sininho de notificações pra garantir que o conteúdo siga sendo produzido sempre com este cuidado de trazer as melhores informações do Inter pra você. Te liga só que no primeiro comentário deste vídeo tá ali um link que te leva até a loja da Amazon.com. Lá tem de tudo pra você comprar, mas é importante que você chegue lá pelo link porque eu tô te garantindo frete grátis na tua primeira compra pra qualquer lugar do Brasil. Com a Força de KTO.com, onde a diversão acontece, bora falar do Inter. É normal nessa época de contratações que a cada novo dia surjam novos jogadores especulados dos mais diversos destinos a cada um dos clubes, né? O Internacional tá se tornando a bola da vez do mercado ultimamente, porque como não se reforçou ainda, e eu não sei quando você tá vendo esse vídeo, pode ser que tenha acontecido alguma coisa entre eu gravar e você assistir, mas como não fez grandes movimentos, toda hora alguém fala que tem jogador na mira do Inter. Já surgiram mil especulações e muitas delas que não tem nada a ver, como o mexicano Vega, que não ia vir, o Ortiz, que também é um jogador que foi analisado, mas também não, o Gianetti, o zagueiro que também, né? O Joseph Martínez, recentemente, que o Inter até pensou, mas desistiu. E o nome da vez em especulações é lateral esquerdo. Eu tô falando de Miguel Trauco, que está no San José Earthquakes dos Estados Unidos e que passou pelo Flamengo aqui no Brasil. Ele é peruano, tem 27 anos e a imprensa do Peru, especialmente, é que colocou ele na rota do Internacional. Por quê? Todo mundo sabe que o Inter quer lateral esquerdo. Todo mundo sabe que o Inter tem um apreço por jogadores de outras nacionalidades. E o Trauco tá naquela, sai, não sai do futebol dos Estados Unidos. Não é um jogador veterano, é um jogador bastante jovem, até considerável no mercado da bola. Porém, eu tenho aqui como apuração que não é o Trauco, o lateral esquerdo, que o Inter pretende contratar. Ainda que esse nome esteja em pauta sempre, porque todos os jogadores são analisados pelo Kappa, o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Internacional, não é ele que o Inter tá pensando em se mover rapidamente. A bola da vez pra ser contratado como lateral esquerdo é o Iago, formado na base do Inter, que tá no Augsburg, da Alemanha. O Inter tem uma conversa em andamento com o staff do jogador. O jogador prioriza o Inter pra voltar ao futebol brasileiro e depende de um acordo pra encerrar o vínculo dele lá na Alemanha. Ele tem mais seis meses de contrato por lá. Vale lembrar que a temporada europeia funciona do meio do ano ao meio do ano. Ou seja, ele saindo no começo de 2024, vai deixar o Augsburg sem lateral esquerdo por seis meses. O Iago não tem sido titular do time dele. Também por isso planeja um retorno ao futebol brasileiro. É um jogador que tem a aprovação do técnico Eduardo Cudê, cujas características casam com o modelo de jogo utilizado pelo Internacional e que a questão financeira também não seria um grande entrave. Então a força do Inter com o lateral é por Iago. Outro jogador que esteve aí nos planos do Inter em algum momento foi o Marlon do Cruzeiro, que fez apenas, ou que teve apenas uma sondagem. Ele fez um bom brasileirão pelo Cruzeiro e até tá sendo especulado em outros clubes no mercado da bola nesse momento. Então, resumindo todo o contexto de laterais, o Inter vai contratar um lateral, não tem negociação com o Trauco e o predileto nesse momento, o que tem conversas em andamento, é o Iago do Augsburg. Clica no vídeo que aparecer na tua tela, daqui a pouco eu tô de volta com mais conteúdo pra você. Tchau!